Noteg de volta e galera, vamos falar aí sobre algumas saídas do Grêmio do dia de hoje e também de alguma saída que pode acontecer ainda, tá? Mas antes quero falar pra vocês aí da aposta ganha, patrocinador aqui do Noteg, vai lá e te cadastra que tu ajuda o Noteg aqui e tu não paga nada, tá? Pra tu te cadastrar é grátis e tu ganha 5 reais pra tu brincar por lá. Tu tem que ter mais de 18 anos e, obviamente, fazer a sua aposta com responsabilidade, a partir de 1 real tu já começa a fazer a aposta e brincar lá tranquilamente na aposta ganha. Vai lá então, link no comentário fixado ou no QR Code que está aí na tela para vocês, beleza? Um grisadinho, vamos lá então, vamos falar agora sobre algumas saídas do Grêmio. Hoje tivemos então algumas saídas, o Grêmio comunicou hoje, primeiramente, a saída de Ronald Barcelos para o time de Portugal, o Portimonense Sport Club. Exatamente, Ronald Barcelos rescindiu seu vínculo com o Grêmio e foi para o Portimonense de Portugal. Então, o jogador aí que se resguarda mantendo o percentual dos direitos econômicos para uma futura transferência. O clube deseja êxito na continuidade da sua carreira. O jogador estava emprestado para o Ipiranga de Erechim e agora então rescindiu com o Grêmio e está então liberado para o Portimonense. Quem também deve ir para o Portimonense é o Zinho, exatamente, o Zinho de 20 anos, jogador que teve algumas oportunidades com o Renato, mas infelizmente não agradou ao time, nem à torcida, nem ao Renato, né? Então ele deve ir por empréstimo para o Portimonense também lá de Portugal e o jogador tem um passe fixado lá com compra, né? O time pode querer comprar o jogador, então o Grêmio pode vendê-lo no final aí do seu empréstimo, né? O negócio então é de empréstimo, mas com esta opção com passe aí de comprar. E tem uma tendência também que é a princípio, né? Vai acontecer de ele ir por empréstimo e ter esse passe por compra. Não está 100% fechado, mas é o que deve ocorrer, segundo até o Jeremias Werneck disse, né? Que o passe do jogador deve ir por empréstimo com opção de comprar. Lembrando que o jogador aí teve bons momentos, mas isso mais na base, porque no profissional não conseguiu se firmar. Bitelo e Vilaçante, vamos lá. Bitelo segue naquela, é o grande nome para vender, aí para o Grêmio fazer um dinheiro. Lembrando que o Grêmio está com um déficit grande, precisa baixar, né, cara, esse déficit. E o Grêmio precisa contar com uma venda de bitelo, o que não está tão simples de acontecer. O Feyenoord ofereceu 7 milhões de euros, né, pelo bitelo, mas o Grêmio precisa de pelo menos 10. E por menos que isso, não vai. Da mesma forma, o Vilaçante é outro jogador que está na mira aí da Fiorentina, que apresentou de uma forma informal aí, uma proposta, né, para ter o jogador paraguaio. A proposta também de 7 milhões de euros, mas o Grêmio não deseja vendê-lo por este valor. Teria que ser no mínimo de 10 milhões de euros, mesma situação do bitelo. Então mesmo o Vilaçante, mesmo o bitelo, só sai com pelo menos 10 milhões de euros. Mas os outros dois já vão ir embora, que é o Ronald Barcelos e Ozinho. E pode acontecer mais saídas, a janela não fechou ainda, fecha dia 31 de agosto. Temos mais dois dias então, dia 30 e dia 31. Beleza, gurizada? Uma boa noite a todos. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês acharam. E também comenta quem vocês gostariam que o Grêmio contratasse na próxima janela, porque o Grêmio vai precisar se reforçar também. Beleza, valeu, falou e fui!